Para calar a boca, ricino Para lavar a roupa, homo Para viagem, longa, jato Para difíceis contas, calculadora Para o pneu na lona, jacaré Para a pantalona, nesca Para pular a onda, litoral Para o lapister, ponta, apontador Para o Pará e o Amazonas, látex Para Paraná, Papo Anacis Para trazer a tona, homem-rã Para a melhor azeitona, Iberia Para o presente da noiva, Marzipan Para o Adidas e Conga Nacional Para o outono, a folha, a exclusão Para embaixo da sombra, guarda-sol Para todas as coisas, dicionário Para que fiquem prontas, paciência Para dormir, a fronha, madrigal Para brincar na gangorra, dois Para fazer uma toca, bops Para beber uma coca, drops Para ferver uma sopa, graus Para a luz lá na roça, duzentos e vinte volts Para vigiês em onda, café Para limpar a luz, apagador Para o beijo da moça, paladar Para uma voz muito rouca, hortelã Para cor roxa, ataúde Para galocha, vermelho Para ser moda, melancia Para abrir a rosa, temporada Para aumentar a vitrola, sábado Para aumentar a vitrola, sábado Para a cama de mola, o aspedir Para trancar bem a porta, cadeado Para que serve a calota, bloques, bagues Para quem não acorda, volte Para a letra, torta, torta Para aparecer mais nova, alma Para os dias de prova, amnésia Para estourar pipoca, barulho Para quem se afoga, isopor Para levar na escola, condução Para os dias de folga, namorado Para o automóvel que capota, guincho Para fechar uma aposta, para limpo Para quem se comporta, brinde Para a mulher que aborda, repouso Para saber a resposta, vídeo verso Para escolher a comporta, junte aí Para a menina que engorda, papadinho Para a comida das orcas, crio Para o telefone que toca, para a água lá na poça Para a mesa que vai ser posta Para você, o que você gosta Diariamente